Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meu Amigo Cão. Uma das perguntas que eu mais recebo lá pelo Instagram, Facebook, enfim, são pessoas perguntando qual é a ração que eu dou pra Lili. Também já vi várias perguntas do tipo qual ração é a melhor pros Beagles, qual ração é a melhor pros Goldens, enfim. Então neste vídeo eu resolvi contar pra vocês a minha experiência com algumas marcas e como o corpinho da Lili respondeu a elas. Vale lembrar que cada cão tem um organismo diferente, então não é porque uma marca de ração específica não foi boa pra Lili que significa que ela não vai ser boa pro seu cão. Eu vou contar aqui a nossa experiência pra que você tenha uma base, se alguma coisa parecida tenha acontecido com o seu cão, enfim. Mas a melhor pessoa pra indicar qual é a ração ideal pro seu cãozinho é o veterinário. Porque além do organismo diferente, a idade do cão também vai influenciar em qual ração escolher. Se ele tiver acima do peso, talvez ele vai precisar de uma ração especial, talvez ele tenha alguma alergia alimentar, enfim. O veterinário é a pessoa mais indicada aí pra dizer qual é a melhor ração, quando ela tem que ser trocada, enfim. Vou começar lá com a primeira ração que a Lili comeu na vida. Quando ela era filhote e veio pra casa, a ração que ela estava comendo é a Premier de filhotes da linha Ambientes Internos. É importante dizer que essas rações tem diversas linhas diferentes, tem algumas que tem aí rações por tipo de raça, enfim. E essa do Ambientes Internos, a grande vantagem dela é que diz que reduz a quantidade de cocô que o cão faz e principalmente o cheiro desse cocô. A Premier é uma ração do tipo Super Premium. Então se você tem uma dúvida aí de qual é a melhor ração, a primeira coisa que você tem que considerar é dar uma ração de boa qualidade, que são aí as Super Premium. Porque isso significa que os ingredientes da composição dela são de melhor qualidade e ao longo dos anos isso vai fazer muita diferença na saúde do seu cão. Então aí no primeiro um aninho de vida dela, enquanto ela ainda era considerada uma filhote, a gente continuou dando o primeiro, o pelo dela era macio, super brilhoso, então assim tava tudo indo muito bem. Só que chegou um ponto que ela começou a enjoar da ração. Eu até cheguei a trocar a de filhotes pra de cães adultos, enfim, mas ela não queria comer. E eu notei que ela gostava muito de comer a ração que a minha mãe na época dava pras cachorrinhas dela, que na época era da Dog Shown, mas da linha Light, porque a Laika, que é a nossa Cocker, ela tava bem gordinha, então ela precisava emagrecer. A Lily amava aquela ração, ela sentia o cheiro, ela já saia correndo, ela queria comer o pote inteiro. Então eu pensei, vou tentar dar a Dog Shown pra ela, porque talvez ela se adapte melhor. Em menos de um mês, eu notei que o pelo dela começou a cair mais, perdeu completamente o brilho e começou a ficar mais áspero, mais grosso. Então eu notei que essa não era uma boa opção pra ela. Essa troca de Premier pra Dog Shown eu fiz por conta própria, porque eu achei que ela ia gostar mais de comer. Só que vale lembrar que a Dog Shown não é uma marca super premium. Ela é uma marca que tem mais corantes, mais aromatizantes, e por isso que o cão, ele se encanta mais com esse tipo de ração. Na época eu nem entendia muito bem sobre isso, então eu só resolvi testar. Como eu percebi que a ração não tava sendo muito legal pro organismo dela, eu levei no veterinário e aí sim eu fiz a coisa certa de pedir uma nova indicação de ração. Nessa época a Lili já tinha aí uns dois aninhos, a gente morava em Blumenau, e lá no veterinário de lá, ele me indicou água binatural, que é uma ração que também é super premium, ela tem uma composição mais natural e a Lili adorava. Além disso, o pelo voltou a ficar brilhoso, macio, parou de cair tanto como tava acontecendo anteriormente. O cocô ficou mais consistente, mais durinho, com menos cheiro, com a Dog Shown isso não tava acontecendo também muito legal, às vezes vinha mais molinho, enfim. Então essa troca foi bem positiva. Porém, depois aí de um ano que ela tava usando água binatural, a gente se mudou de Blumenau pra Curitiba. E aí aqui em Curitiba eu comecei a ter dificuldades em encontrar o pacote grande da Guabi Natural. E por ser uma marca super premium, é cara, né? Então o pacote pequeno não valia a pena eu comprar. Hoje em dia o pacote dessa ração é muito mais fácil de encontrar, mas na época eu acabei levando ela no veterinário e falei, olha, eu estava dando essa ração pra ela, mas agora eu não tenho encontrado mais e eu queria uma outra ração que seja tão boa quanto essa pra eu poder substituir. E aí o veterinário me deu três opções. Uma era substituída por Royal Canan, a outra pela ração da Hills e a outra pela ND. Dessas três opções, a ND é a que tem a composição mais natural e também é a mais cara de todas. Na época eu tava precisando economizar um pouquinho e eu resolvi ir pra Royal Canan, que é uma marca bem conhecida e que muita gente dá pros seus cães. Mas apesar de a Lili assim ter gostado da ração, o cocô vinha durinho, vinha consistente, não tinha nenhum problema de saúde, enfim, eu notei que o pelo dela começou a cair muito. Ainda tinha aquela vida, o pelo era fofinho, era brilhoso, mas caía muito. O veterinário na época achava que não tinha ligação com a ração. Mas como eu notei que isso aconteceu por causa da ração, né, e apesar de nos exames, enfim, tudo que ele fez não apontasse a causa pra ração, eu fui um pouquinho teimosa e resolvi trocar de ração. Até porque na época eu vi vários relatos de pessoas que davam Royal Canan e o pelo começava a cair muito. Foi aí que eu resolvi experimentar a Rios, que um pacote de 15 quilos da Rios é quase 300 reais, mas tem valido sim muito a pena. Então hoje a ração que a Lili come, e aí matando a curiosidade de vocês, é da Rios. O legal da Rios é que tem várias linhas, tem linhas por raça, por porte, enfim. E também tem a versão do grão grande e do pequeno. A do grande ela come, mas ela tem uma certa preguiça de comer. Acredite ou não, mas ela é uma beagle com preguiça de comer de vez em quando. E aí eu comecei a testar o grão pequeno, e o grão pequeno ela tem comido melhor, enfim, ela aceitou melhor o grão pequeno. Lá na época da Royal Canaan, eu comecei a notar até algumas falhas grandes no pelo dela. Então, por exemplo, no cotovelo, né, digamos assim, no cachorrinho, em algumas partes, assim, que tem tipo aqueles redemoinhos de pelo, eu comecei a notar que começava, assim, a dar pra ver a pele dela. Então, pra vocês terem uma noção, como a queda de pelo tava bem grande. Hoje em dia isso diminuiu muito, né, já faz um ano que ela come essa ração. E até hoje ela gosta, ela ainda não enjoou, né, dessa marca, enfim, do gosto dessa ração. Então, eu acredito que a gente vai continuar usando aí por mais um tempo. Meu sonho, na verdade, é tirar ela da ração e partir pra alimentação natural. Mas isso demanda aí um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de preparo, até porque o gasto é maior, né, vai ter que ter mais uma dedicação aí de fazer a comida toda semana, enfim. Então, aos poucos, a gente tá amadurecendo essa ideia de trocar ela mesmo de alimentação, encontrar um nutricionista pra ajudar a gente, né, com os cardápios, enfim. Talvez você esteja pensando, nossa, né, quantas rações, quantas mudanças. Mas pense assim, se você comer sempre a mesma coisa, você vai ficar enjoado, não vai? O cão é a mesma coisa. Então, é natural que, de tempos em tempos, você mude um pouquinho da ração, você ofereça junto algum petisco, alguma coisa que deixe ela mais atrativa. E claro, se todas essas trocas forem acompanhadas de um veterinário, não tem problema, porque ele vai te ajudar aí a indicar a melhor alimentação mesmo pro seu cão e acompanhar, principalmente, como tem sido aí a saúde, como que o corpinho dele tem respondido a essa alimentação. Se você quer ver mais alguma dica sobre alimentação canina aqui no canal, deixa nos comentários aqui embaixo. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto